O policial civil, ele foi preso na madrugada de hoje por agredir a companhia, presta atenção, e disparar um tiro numa delegada. O policial é esse careca aí, ó, esse de preto aí, ó, olha ele agredindo a mulher, tá vendo? Isso aconteceu num bairro em Vicente Pires, cara. Num bairro em Vicente Pires. A Corregedoria da Polícia Civil abriu procedimento aí, disciplinar, pra investigar esse caso, inclusive. Vou fazer o seguinte, coloca o tatuzinho comigo. Ai, tatuzinho, pra não me revoltar mais ainda. Vem você, me conta essa história, é contigo. Pois é, Fred, faltando poucos dias pra encerrar 2003, e todos os dias, aqui no Balanço, é violência contra a mulher. É, notícias tristes desses homens que eram pra dar carinho e amor, acabam praticando agressões. E esse é mais um caso, viu, Fred? Nós estamos aqui na rua 4A, como sempre, no endereço da notícia, meu querido Ricardinho, pra nós mostrarmos esse caso. Foi nessa madrugada de quarta-feira, véspera de Ano Novo praticamente, quando no bar, restaurante, estavam sentados. Esse agente da Polícia Civil, na companhia da esposa dele, e um colega. Quando, de repente, Fred, a imagem que acontece é dali, ó. Câmeras de segurança acabam registrando o momento em que o policial puxa o cabelo da mulher, acaba agredindo ela. Nessa história, ambos que estavam nesse bar, restaurante, ele sai, lógico, em defesa da mulher agredida. Entre essas pessoas, a testemunha, está uma delegada. Delegada lotada na alegacia da mulher. Essa delegada vai pra ali, pra tentar intervir a discussão, a agressão. E veja só o detalhe, esse agente da PCDF, armado com a possível pistola 9mm, ele acaba efetuando disparos, efetuando vários disparos de arma de fogo. E um desse tiro, Fred, acaba acertando o pé da delegada, ou seja, de uma colega de trabalho. Em seguida, as câmaras registraram tudo. A polícia militar é acionada aqui pro local. Assim que os policiais chegam, começam, lógico, a ver a situação. Ambas as vítimas, tanto a mulher agredida, como a delegada, ferida com tiro de pé, elas são levadas pra unidades de saúde. Já o homem, ele vai pra trás de um carro branco. E ali ele é rendido pelos policiais, até num certo ponto, em que ele acaba se rendendo, entregando a arma de fogo, a pistola é apreendida, com diversas munições, e ele é preso em flagrante, Fred, encaminhado para a 8ª DP da cidade estrutural, que funciona como central de flagrantes. Ali ele é encaminhado, Fred, a princípio por três crimes. A questão de disparos em via pública, vias de fato, e também, o principal, a principal atificação, que é a questão da lesão corporal. E agora, Fred, após tudo isso, ele está à disposição da Corregedoria, da Polícia Civil do Distrito Federal, que continua agora com as averiguações, as apurações sobre essa situação, esse caso registrado, aqui no endereço da notícia, rua 4A, cidade de Vicente Pires. Fred. Olha só, Tatuzinho. Que coisa sinistra. Que coisa sinistra. Por muito pouco, essa delegada não morreu, hein, velho. Por muito pouco, essa delegada não morreu. Eu quero um pouquinho desse vídeo aí, com áudio, por favor. Só aí, solta aí. Para, bicho. Cara, volta aqui para mim. Por favor, guarda. Volta aqui para mim, eu vou voltar aí, eu quero essa parte aí. Espera aí, Tatuzinho. Na hora que ele dá os disparos ali, eu ouvi pelo menos uns dois disparos ali, não é que ele aponta para o chão, não, velho. Não é que ele aponta para o chão, não. Ele aponta para a mulher e a mulher dá um pulo assim, ó, e pega no pé dela. Aquilo ali era para acertar direto ela. Porque no meu pensamento, eu falei, não, esse cara quis assustar e deu um tiro para o chão. Deu um tiro para o chão, não. Ele deu um tiro na reta da mulher. Só que nesse tiro na reta da mulher, ela foi dar um pulo. Foi a hora que pegou no pé dela. Quer ver? Coloca essa imagem de novo aí, por favor. Olha a mulher de trás lá, viu? Por favor, guarda a arma. Por favor. Você atirou no meu pé, por favor. Afasta. Por favor, guarda a arma. Você atirou no meu pé. Afasta. Por favor. Você estava batendo na mulher, você estava puxando o cabelo dela. Por favor. Na mulher. Você puxou o cabelo dela, ela falou. Por favor. Qual é o seu nome? Não, porque o meu nome não tem, não te interessa. Por favor. Só guarda a arma, só na sua bermuda. Por gentileza. Cara, essa delegada, eu não vou julgar, eu sei lá, eu não estava lá. Mas, por favor, chama a polícia militar. Minha senhora, tu estava sozinha. Tu estava sozinha. Olha o outro risco que você correu. O cara está com a arma ali, a senhora está do lado dele, velho. A senhora está do lado dele. Ele já tinha tomado um tiro no pé, para ele arrastar essa arma, te dar outro tiro. Aumenta o áudio aí. Você puxou o cabelo dela, ela falou. Por favor. Qual é o seu nome? Não, porque o meu nome não te interessa. Não te interessa. Por favor, só guarda a arma, só na sua bermuda. Por gentileza. Olha a história, guarda a arma, por favor, na sua bermuda. Quem guarda a arma, por favor, na sua bermuda. Isso não vai dar certo. Por gentileza. Por gentileza, num maluco que deu dois tiros aí no meio do bar. Você pede por gentileza, não vai dar certo. Não se arrisque desse jeito, gente. Não se arrisque desse jeito. Numa dessas aí, por que que não chama a polícia militar? É para isso que serve a polícia militar. Até porque a polícia militar não vai chegar com um homem só para contê-lo. A polícia militar não vai chegar com um homem só para conversar com ele. Na maioria dos casos aí, a polícia militar está com quatro homens numa viatura. Quatro homens numa viatura. Fred, tem que intervir. Eu, numa situação dessa, eu vi o cara agredindo a mulher. Chama a polícia. A primeira coisa, chama a polícia. Se o negócio começar a esquentar, aí é outra coisa. Mas a primeira coisa que vocês têm que fazer é chamar a polícia militar. Esse cara estava com a arma na cintura, mas eu, sabe? Eu acho que se não tivesse esse tumulto todo, ele não tinha puxado essa arma e duas vidas não teriam corrido tanto risco, sem contar das outras pessoas como ele fez. A hora era de chamar a guarnição da polícia militar. Talvez eles conseguiriam deter esse cara antes mesmo dele sacar essa arma. Olha o que ele faz, ele dá um tapa na cara da mulher, gente. Ele está totalmente descontrolado. Totalmente descontrolado. E esse bar está bem próximo da delegacia, inclusive. Da oitava delegacia de polícia. Da oitava delegacia de polícia. E toma-lhe barra, e toma-lhe barra. Ah, lugarzinho ruim também, né, gente? Lugazinho ruim também, o que a gente vê de treta acontecendo em bar, né? Olha aí, vê se um cidadão desse aí tem alguma consciência de alguma coisa. Se ele tem alguma consciência de alguma coisa, ele atirou numa delegada, velho. Ele atirou numa delegada. Tatuzinho, tá comigo? Tatuzinho, ô, me dá informações de como tá essa delegada. Alguém passou pra gente o estado de saúde dela? Ô, Fred, pelo que eu pude apurar aqui, conversando com algumas fontes da polícia civil, a delegada, ela passa bem. É a delegada, inclusive, muito querida na corporação da polícia civil, pela defesa da mulher, com essa questão de antiviolência doméstica, por ser, né, da delegacia da mulher, principalmente, por ser um agente público da área de segurança pública. Ela passa bem com esse tiro no pé. Inclusive, essa mulher também, que sofreu agressão, é puxada pelo cabelo, leva um tapa no rosto, ela também passa bem. E agora tem um detalhe, Fred, esse agente da polícia civil do DF, ele já tem um histórico de violência doméstica. Inclusive, em 2018, essa mesma companheira teria registrado uma ocorrência contra ele por agressões. Por conta, segundo informações, consta em boletim de ocorrência o uso excessivo de álcool e ela acaba tornando-se, ele é muito ciumento, ciumento possessivo. E por isso, pratica esses atos aí, como a que a gente viu nessa madrugada de quarta-feira, aqui na região administrativa de Vicente Pires. Fred. Ah, muita coisa me chama a atenção, sabe? Quando ele está agredindo a mulher, tem outra pessoa na mesa que não faz nada. Esse cara está no boteco tomando cachaça armado, infeliz, já tem aí violência doméstica nas costas. Minha senhora, muito cuidado, viu? Já está na hora da senhora sair, é fora disso aí, viu? A senhora pode ser uma vítima fatal desse desvairado aí. E... E...